Fala, galerinha, Bianca e Bibi aqui na área trazendo mais vídeos pra vocês e no vídeo de hoje eu não vou jogar Muito legal né gente, vocês estão acostumados a ver eu jogando, mas hoje eu não vou jogar Mas antes eu vou explicar o que eu vou fazer, deixe seu like, se inscreve no canal, então bora lá pro vídeo Gente, quem viu o vídeo anterior do canal, eu vi nos comentários e estavam falando Bianca apareceu um monstro na porta e só depois que eu postei o vídeo que eu fui reparar que apareceu um monstro Gente, eu fiquei tipo assim, em choque porque assim, eu tinha escutado o barulho, só que eu pensei assim Ah, deve ser vizinha, deve ser alguma coisa assim, tá, só que daí gente, eu fui ver que é um monstro E vocês estão falando e tal, quem viu o vídeo anterior vai saber do que eu tô falando E se você não viu depois que você terminar de ver esse, vai lá correr porque tá top Gente, continuando, ó, hoje eu vou assistir o vídeo pra ver o que que ele fez Se ele fez alguma reação com a mão, alguma coisa na hora que ele apareceu Eu fiquei bem suspeita porque eu escutei vários barulhos, vocês viram, eu toda hora olhava pra trás assim e tais Então bora lá, eu vou assistir o vídeo pra ver o que que ele fez Então bora lá assistir o vídeo né pessoal, vou colocar aqui pra mim assistir Gente, agora eu vou assistir aqui o vídeo pra ver se ele fez alguma coisa, mandou algumas pistas né Fez alguma coisa, bora lá Prontinho pra mim gente, bora lá Olha a cara dele gente, bem bizarra Gente, agora que eu fui reparar Gente, a cara dele é muito estranha Gente, agora eu vou colocar o vídeo aqui pra ver o que que ele tá querendo né Pra ver se ele fez alguma coisa com a mão Pra ver o que que esse homem quer porque ele apareceu do lado no meu canal Gente, eu vou chamar ele de homem estranho porque eu não faço a minha ideia de qual o nome dele Mas bora lá aqui pô né Tá gente, tô aqui jogando de boa Escutando os barulhos estranhos E do nada a minha porta abre Gente do céu, que bizarro Olha essa máscara dele Que da hora Gente, deixa eu dar Não deixa Mas olha aqui gente Ah Gente, que legal Olha isso aqui Gente, eu vou pausar o vídeo aqui Mas gente, vocês viram a máscara dele É bizarra, bizarra É dois olhos com X assim Parece que a boca dele é costurada Mano, muito bizarro E vocês pararam numa coisa Não sei se isso foi só eu que reparei Mas na hora que ele aparece Dá uma bugada na tela Como se fosse Não sei, como se A conexão tivesse caindo, sabe Gente, muito bizarro Vamos ver se Acontece mais alguma coisa Vou despejar aqui o vídeo, pessoal Olha lá Super jogando de boa Todo inocente Eu vou botar o biquinho O que que esse menino será que ele quer? O que que esse homem esquisito, né Nem sei se é menino, né Gente do céu Gente, tá Vou pular um pouco pra frente Porque essa parte eu só tô jogando Ó Eu acho que ele aparece duas vezes, né, pessoal Eu não vi Mas vamos ver aqui Então eu tô lá jogando super plena E fala assim Gente, que barulho foi esse, né Porque eu tô perdendo o sentido Eu nem sabia, né O que que tava acontecendo Gente do céu O que que será que esse homem estranho quer, né Tá, gente Tá, eu bem na plena jogando Gente Não sei nem por que ele apareceu Não sei nem por que ele apareceu Não sei nem por que ele apareceu Se vocês souberem Por que ele apareceu Se ele quer alguma coisa Do canal Comenta aqui nos comentários Que eu também quero saber Porque eu não sei, gente Ele Brotou aqui no canal do nada, né, gente Apareceu aqui no canal do nada Eu não sei se ele quer alguma coisa, né, pessoal Mas tá E eu só tava jogando um jogo comum, normal Nossa, gente Ele tá me deixando tudo no vaso, véi Será que foi esse jogo Que chamou a atenção dele? Não sei, pessoal Mas eu acho que não, né Um jogo Ah, não sei, pessoal Vocês acham que foi o jogo Que chamou a atenção dele? Comenta aqui nos comentários Gente, aí agora O que ele aparece Gente A cara dele só me dá medo de lembrar Olha ali Vapo, gente Gente do céu Matei um Não, matei não Misericórdia Só a cara dele da agonia, gente Juro, gente Que barulho foi esse? Gente, juro Que cara bizarra Gente Será que ele é um homem ou uma mulher? Eu acho que é um homem Só que eu fui ver no final do vídeo E olha o que aconteceu E não sei se ele quis dar uma pista pra gente Mas olha o que aconteceu, pessoal Daí eu lá, bem pleno, encerrando o vídeo E nem sabia Parece que ele hackeou o meu vídeo, pessoal Ele hackeou Simplesmente ele hackeou o meu vídeo Tchau, pessoal Gente, eu tô com medo dele aparecer, gente Vocês viram que a voz dele é bem, né? Bem estranha, né, pessoal? Será que o que ele falou Que em algum ver com alguma coisa Ele vai aparecer de novo Eu não quero que ele apareceu Só a cara dele dá medo Imagine ele Vim falar aqui comigo Mas então, né, pessoal Pessoal, né Vocês viram, né Foi bizarra A voz dele também é bem aguda Bem diferente E, gente O que vocês acham Que eu devo fazer? O que vocês acham Que esse homem estranho quer, né? Porque, gente Será que foi o jogo Que atraiu ele? Ou ele quer alguma coisa Do meu canal? Mas comenta Mas como vocês viram Ele disse que vai aparecer Então eu vou guardar Vou colocar câmeras no meu quarto Pra ver se ele, né Volta, gente Eu tô com muito medo Porque ele não falou nada Só falou que vai voltar Mas então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Um super, mega, mega beijo No fundo do coração de vocês E tchau Nos próximos vídeos Tchau E no link